Saudações desse sanfoneiro apaixonado Maria, prepare minha comida, arma a rede que depois eu quero descansar Pendura meu chapéu de couro lá no torno da parede Depois trago um copo d'água pra matar a minha sede E no balanço da rede, Maria, lalalaia Maria, você faz tudo o que eu quero e não reclama nada Se acorda bem cedinho quase de madrugada Traz um cafézinho quentinho pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como eu é feliz do amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Quem tem uma Maria como eu é feliz do amor E cada dia mais e mais apaixonado estou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Maria, prepare minha comida, arma a rede que depois eu quero descansar Pendura meu chapéu de couro lá no torno da parede Depois trago um copo d'água pra matar a minha sede E no balanço da rede, Maria, lalalaia No balanço da rede, Maria, lalalaia Maria, você faz tudo o que eu quero e não reclama nada Se acorda bem cedinho quase de madrugada Traz um cafézinho quentinho pra nós dois tomar Quem tem uma Maria como eu é feliz do amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Quem tem uma Maria como eu é feliz do amor Cada dia mais e mais apaixonado estou Pois Maria faz de tudo pra me agradar Música Música